A justiça aceitou a denúncia contra o empresário Ranier de Almeida Dias, acusado de executar o também empresário e humorista Tiago de Brito, a tiros dentro da própria farmácia em Patinga no dia 15 de agosto. O investigado, que é dono de uma lanchonete na cidade, se torna réu e passa a responder judicialmente pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Na decisão, o juiz da comarca ipatinguense afirmou que a denúncia é satisfatória e o caso tem várias testemunhas. O magistrado pede para o acusado ser citado e informar quem será o seu advogado no processo. Apesar de se tornar réu, Ranier de Almeida Dias não está preso, já que é considerado foragido da justiça desde 17 de agosto, dois dias após o crime.